Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Mateus no capítulo 24 e no versículo 32. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vi de todas essas coisas, sabeis que está próxima as portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo, ele manda com que o povo observe a figueira. Na teologia, nos estudos teológicos, diz que a figueira, ela dá o seu ramo, os seus frutos. E aí as pessoas ficam observando quando vai dar os ramos, os frutos. A cada 70 anos, ela nasce, ela cresce e dá os seus frutos. Na média de 70 anos. E Jesus, ele disse, olhai para a figueira. E alguns teólogos acreditam que quando Jesus disse, olhai para a figueira, ele estava dizendo, olhai para Israel. Porque até então, Israel não era uma nação. No livro de Isaías, no capítulo 66, lá está escrito que pode uma nação nascer em um só dia? Pode. Aí o que os teólogos acreditam? Que em 1947, a figueira nasceu. Jesus disse, olhai para a figueira. Ele estava dizendo, olhai para Israel. Quando Israel nascer como nação, vai ser o início da figueira. E aí em 1947, a ONU fez uma votação para que Israel fosse reconhecida como nação. E de fato foi aprovada e Israel virou uma nação. Muitos acreditam que naquele momento, Israel passou a ser a figueira que Jesus estava falando. E ele disse, observai, quando os seus ramos estiverem inteiros, ou seja, uma época de 70 anos, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. De 1947 para cá, já aconteceu toda a escatologia bíblica. Jesus disse que aconteceria aqueles terremotos, as fome, a peste, a guerra, tal. Aquele monte de desgraças que nós já sabemos de qual. Jesus Cristo disse, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Meu querido, essa geração, ela duraria 70 anos. Cada geração, bíblicamente falando, ela tem um tempo de vida de 70 anos. É o que está escrito nos Salmos, no capítulo 90. Que o tempo de vida de um homem é 70 anos. O que passa disso é canseira de fadiga. Então, irmão Ender, quando completa 70 anos, Jesus Cristo vai vir? Não. Por isso que diz, o que passa disso é canseira de fadiga. Isso pode passar 80, 90, 100 anos, 110 anos. Há pessoas na nossa era de hoje que elas conseguem viver até 120 anos. Existe um e outro caso no mundo de pessoas que chegaram a 120 anos. O tempo de vida de um homem é 70, mas alguém pode passar disso. E Jesus Cristo, ele falou, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. A geração é de 70 anos. Os 70 anos de 1947 para cá já passou. E todos os sinais que Jesus Cristo disse, já se cumpriram também. Então, meu amigo, a qualquer momento, Jesus Cristo, ele pode raiar nas nuvens. A qualquer momento, Jesus, ele pode aparecer no céu, chamando a sua igreja. Porque nós estamos vivendo agora a canseira de fadiga, a qual está escrito no Salmo 90. Nós estamos vivendo essa canseira de fadiga. Mas aí existe a passagem que diz, se aqueles dias não fossem abreviados, pouca carne se salvaria. Meu querido, como tem pessoas que vivem 115, 120 anos após esses 70, nós poderemos alcançar 80 anos no período escatológico. Nós poderemos alcançar 90, 100, 110 anos. Não sabemos exatamente quanto tempo pode ser. Mas de uma coisa nós temos certeza. De uma coisa não é preciso ter conhecimento bíblico. Não é preciso ter conhecimento escatológico que Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está a qualquer momento chamando a sua igreja. E você, crente, e você que também não é crente, você precisa preparar a sua alma. Precisa preparar o seu espírito. Precisa preparar a sua fé. Precisa preparar a sua pessoa para encontrar com o Senhor Jesus quando Ele chamar o teu nome. Quando Ele chamar. Porque a qualquer momento, meu amigo, o céu abrir-se-á. E Jesus Cristo nos chamará para morar nas mansões celestes. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.